Música Salve, salve galera, eu sou o Lauro, estamos na São Paulo paraquedismo Sabadão, e nós vamos acompanhar mais um salto duplo Vamos conhecer o passageiro, Felipe E aí Felipe, fala garoto Bom dia, prazer, meu nome é Lauro Eu vou estar acompanhando você nessa aventura maluca Opa, estamos aqui com você, Lauro Conta aí um pouquinho, quem foi essa ideia maluca de vir saltar? Essa ideia foi com uma amiga nossa Amiga sua? Ah, aquela ali que está ali? Isso, a Carla E a gente como amiga, a gente está aí Vem acompanhar Vem acompanhar Já está sabendo tudo o que vai fazer Já está tudo sobre o conteúdo Já aprendeu o procedimento de emergência? Opa Já, ano passado, não, não, não Ué, e se precisar, velho? Relaxa, não vai precisar, talvez Claro que não Bom, você deve ter pedido desconto, né? Não, sim É, então, é o instrutor que vai Relaxa, que boa Então, está preparada? Preparadíssimo Vamos curtir junto? Então, seja muito bem-vindo Então, seja muito bem-vindo E vamos curtir junto essa aventura, então Nossa Nossa Oi, Felipe, decolagem é autorizando, né, garoto? Olá Não, não, só vão ver paraquedas agora, fechou? Fechou? Fechou E aí, garoto? E aí, Felipão? E aí, você não vai agarrar não, né? Eu vou poder uma cara Tenho certeza, né? Eu vou passar agora Noi Pode fazer para você não, né? Não, não Beleza, então Agora, a próxima vez que eu ligar a câmera Volta lá Só de glória Só esperando você Fechou? Fechou? Toca aí, garoto É isso aí, é nóis É isso aí, hein? É isso aí, hein? É isso aí, pô É isso aí, é? Olha 発. Hear the sound of the fallen rain Coming down like an Armageddon Thelon Shame The ones who died Without a name Hear the talks Calling out a key To a hymn called Faith and misery Yeah And bleed, the company lost the water dam I've been to dream and differ from the holo-lice This is the darling of the rest of our lives On holo-lice Ae garoto! How are you? How are you guys? How are you guys? It's amazing! Thank you! Let's go again! Thank you guys! Take the band from the sofa, let's jump Let's jump with us in São Paulo That's it! This is the darling of the rest...